Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de habeas corpus em favor de acusado de tentar furtar bicicleta. Por maioria, os ministros da segunda turma negaram um pedido da Defensoria Pública da União para aplicar o princípio da insignificância em benefício de um homem acusado de tentar furtar uma bicicleta. O crime não foi consumado porque o homem foi detido pela própria vítima com a ajuda de populares. A defesa alegou que não houve prejuízo à vítima, já que o furto não foi concluído e pediu a aplicação do princípio da insignificância ao caso para tentar trancar a ação penal. O pedido foi negado pela turma. Para a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, não cabe aplicar o princípio da insignificância ao caso porque não se trata de um fato isolado, mas sim de repetição de conduta criminosa, já que o homem também está sendo processado por outros furtos.